Fala galera, novamente aqui no canal pra fazer outro react, mas antes de começar eu só dizer uma coisa pra tu Primeiro link na descrição do meu canal de rap, vai lá, confere, dá aquela força, aquela moral Conferir o moçom que eu lancei lá do Itadori Paranabano Só vai, confere e se inscreve lá pra gente bater a meta de 900 inscritos, viu? Vamos aqui para o canal do JRP Chega de perder do Locke Yoshizaki com participação do Second Team Cara, vamos aqui, meio triste porque o Flamengo acabou de perder, né? Na moral Ai ai, mas vamos aqui, não tem nada a ver Já Tá vindo no meio de campo indeciso Meu futuro tá em jogo, eu não posso vacilar Passa a bola, cê pediu, então tá contigo Cê perdeu, isso não dá pra acreditar Não, não tem nada a ver Chega de perder Chega de perder Que drive foi esse, meu filho? Estourando, muito massa, viu? Na moral E essa agressividade Olha isso Ó, bem suavezinho Meu futuro tá em jogo, eu não posso vacilar Passa a bola, cê pediu, então tá contigo Cê perdeu, isso não dá pra acreditar Cê perdeu, isso não dá pra acreditar Caraca Eu vou estar aquele drive estourando assim Pra você sentir que tá com raiva Não quero mais perder Chega de perder Já tô cansado de correr Cansar e chegar em lugar algum Já posso prever Se eu continuar jogando assim Nunca vai passar de um sonho Eu me torno o número um Só que o Akata chegou Naquele momento o tempo parou Parece que enfim a vida me chegou Olha o drive bate, né? No final do túnel Uma luz brilhou Só quero fazer gol Que esse campo vire o palco pra show Fique mestre dentro do Camp Nou Tance no faro de gol Caraca, tá muito massa Mas não cansa meu objetivo Tantos outros sonhos irei ter que destruir Quira perdão comecei contigo Estranho é que eu gostei tanto do que eu senti Será que eu tô me tornando um babaca egoísta que sabe sem mim Será que o clube foi feito pra isso pra que nos tornemos assim Já quero que eu consiga nada na vida Sendo um jogador bonzinho Rapaz, cheio de hoje dando-se os dez agora tô jogando por mim Só quero fazer gol Nunca mais perder Treinar pra ser o melhor do mundo em fazer Se tô com a voz eu faço Tenho visão de espaço Que vibe vivo na moral Tá muito massa Essa parada, essa agressividade Essa agressividade né Mais totalmente diferente da pegada do JRP Que é uma coisa mais calma Mais tranquila né Ele tá vindo com um estilo mais agressivo Agressivo, agressivo hein Eu sou número um cê sabe Não há ninguém que passe do ataque Não há ninguém melhor que zague Quando quiser defender já vai ser tarde E esse jogadores acham que podem competir Contra mim Direto pro campo Volta pro jogo Nesse meio tempo já drible é mais um Buster Passa o sufoco Se bota a marcha tribo de novo Como assim é? Como assim o rim é melhor do que eu? Você tá enganado Porque ele nunca me venceu Ele realmente vai ser o número um E eu não posso negar Mas nunca vai ser o melhor Antes de me enfrentar Você não vai passar Mas você não vai passar Você não vai aguentar Quando o Isaac dentro do campo te dominar Só quero fazer Nunca mais perder Treina pra ser o melhor do mundo em fazer Se tô com a bola eu faço Tenho visão de espaço Meu corpo se moveu inconsciente Agora o Brilock virou meu pedaço Só quero fazer Cara, muito massa Treina pra ser o melhor do mundo em fazer Se tô com a bola eu faço Tenho espaço Meu corpo se moveu inconsciente Agora o Brilock virou meu pedaço Só quero fazer Ele foi lá nesse... Cara, muito massa Essa parada mais estourada Do Drive Cara, muito massa Uma parada bem agressiva Diferente, como eu falei Muito diferente do estilo E da pegada do JRP Mas muito, muito insano Esse refrão tá uma coisa A missão do Second Time Só pra dar aquela Aquele toquezinho a mais Porque tá muito, muito insano Parabenizar todos que fizeram parte aí Do JRP Do Second Time Quem editor fez tudo aí O som tá incrível Na moral Na moral, como eu falei Uma parada que foge um pouco do estilo musical Do JRP Mas o cara mandou bem demais Que ele traga mais sons assim Porque ficou muito insano Essa parada do Drive Essa parada mais agressiva Principalmente nessa parte aqui Fica impressionado Na moral Aqui ó Ele começa bem tranquilo No meio de campo Ó Tá aqui ó Estourando o Drive Muito, muito foda Aí começa a música, tá ligado? Não quero mais perder Chega de perder E o grave do Beat Batendo Muito, muito Mostra mesmo Flowzinho aqui né Trap Agora esse refrão viu Tem que, tem que repetir Que tá muito massa Tô jogando por mim Ó Só quero fazer Gal Nunca mais perder Gal Trena pra ser o melhor Do mundo em fazer Gal Eu faço Gal Eu faço Gal Caraca Agora a paradinha Esse toquinho ali Pareceu aquele negócio do Eu esqueci o nome da música Mas vai pra lá Vai ser legal Não, não foi aqui não Fazer uma parte que ele Fiquei cantando o trapzinho queira perdão comecei contigo que foi feito para isso para que nos tornamos assim já que eu nunca consegui nada na vida sendo um jogador mas vem com o rapaz de hoje os 10 agora tô jogando por mim mas eu tô tentando achar aqui mas não achei mas tá incrível tá incrível que ele traga mais sons assim nessa pegada e no estilo dele também é que eu gosto demais que aquela mais calma mais tranquilo mas né é isso aí rei não esquece primeira inscrição no canal de rap fala confere dá aquela fãs clama lá conferir para a gente bater a meta de 900 inscritos e só vai confere dá uma chance e também para na e até o próximo rex